Olá, tutores presenciais, mais um semestre se inicia e eu desejo boas-vindas a todos e um bom trabalho para todos nós. Bem, estamos aqui na Galeria de Arte e Pesquisa da UFES, escolhi essa imagem para estar de fundo da nossa conversa, mas num sentido contrário, talvez aquela suscita, tá? Não estamos em nenhuma forca, não estamos apertados com nada, estamos livres, estamos tranquilos. Então, algumas diretrizes é que eu gostaria de passar para vocês. Esse ano, nós não vamos ter aquele encontro aqui inicial antes da disciplina, mas fiquem tranquilos, nós vamos adotar em trabalho de graduação 2 a mesma dinâmica que nós tivemos em trabalho de graduação 1. Então, nós vamos contar com os professores orientadores, vamos necessitar do trabalho de vocês, animando os alunos, avaliando esses alunos nos encontros presenciais e, principalmente, na leitura das apresentações que eles farão dos três relatórios que irão anteceder a apresentação final do trabalho de graduação 2. Então, antes dessa entrega, nós vamos ter três apresentações desses alunos nos polos e três grandes correções dos professores orientadores. Digo três grandes correções porque alguns alunos e alguns orientadores demandam mais correções do que as previstas, mas é algo que é singular de cada sujeito. Portanto, nós fizemos uma previsão dessas três. A cada mês, nós vamos ter uma web. Então, é importante também que não só vocês, mas que vocês animem os alunos a participar, para que não tenhamos nenhuma dúvida nesse processo. Então, está previsto a cada mês. Então, vamos ter quatro webs. Março, abril, maio e junho, para anteceder as dúvidas do trabalho final a ser apresentado. Está previsto também um encontro grande aqui na UFES no mês de abril, onde todos os tutores deverão participar e possivelmente será ampliado também para os alunos. Então, acho que nós temos um semestre muito rico, é o último semestre do curso e a gente espera coroar esse semestre com muito trabalho, com trabalho de muita qualidade, com pesquisas que venham, de alguma forma, pesquisar, nos dar diretrizes de que estado é esse, como é que anda a educação nesse estado e como que as relações entre cultura, arte e educação estão sendo constituídas aí em cada município. Então, um abraço a todos e um bom trabalho para todos nós. Então, um abraço a todos nós.